Tem muitas pessoas que não podem, como nós sabemos disso, não podem ver o microfone, não podem querer ver o trabalho que seja de destaque, de frente, que já quer se aparecer. E às vezes quando é para pôr a mão na massa, quando é passar por certos capegos, ninguém quer, ninguém quer passar pela população. Mas só se alcança vitória quando nós realmente fazemos valer todo o nosso sacrifício, toda a nossa dedicação a Deus. Já imaginaram todos nós que aqui estamos e toda a renovação carismática da nossa diocese, chegar a um ponto de maturidade na fé e dizer assim, como está dizendo o Matimóteo, eu já passei por todas as coisas e agora já sei que é chegada o momento, já tirado o momento de eu me derramar em sacrifício a Deus. Doar inteiramente a sua vida a Deus. Será que nós já estamos preparados para derramar a nossa vida em oferenda agradável a Deus e resgate dos nossos irmãos, e resgate de todas as pessoas, ou ainda nós precisamos trilhar um novo caminho. Então que cada um de nós reflitamos sobre todas essas coisas e possamos até chegar ao ponto de dizer assim, eu, graças a Deus, combati o povo combate, badei a fé, completei a minha corrida. Quando é que nós vamos chegar a este ponto? Então que cada um de nós possamos manifestar e deixar assim uma inquietação em nossos corações de enquanto tiver pessoas sedentas, pessoas famintas, pessoas jogadas ao chão, sem dignidade, sem uma palavra de esperança, que nós vejamos esse canal a todas essas pessoas. E nós gostamos realmente de oferecer, entregar hoje aqui a nossa vida a Deus. E nós sabemos que pode soar como simples esse trabalho, até o cenário, através da canzão, através da oração, através do louvor. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, os carismáticos fazem muito pouco, mas é Deus quem trabalha. Às vezes eu posso dar comida, eu posso dar cobertura, às vezes eu posso dar um monte de coisa, e de repente eu não dei o principal que é Deus. Então que cada um de nós possamos oferecer aquilo que é o nosso carisma, que é o que Deus nos chamou. Eu posso até, se for um sorriso que Deus pediu para que eu transmitisse aquela pessoa, então eu transmito. Se for uma paz de Jesus, então eu pedi paz de Jesus, meu irmão. Se for um colchão de orelha, que eu não passa, mas que eu passe com amor, que eu passe com dedicação, porque isso é o que agrada aos olhos de Deus. Então, peçamos hoje a graça, ao redor da mesa da palavra, ao redor da mesa da Eucaristia, para que nós sejamos sempre esse instrumento, a tantas coisas necessárias. Não para mostrar a renovação carismática, mas para que nós possamos mostrar, ver o lugar, o fundador da renovação carismática, que é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos convida, é Ele que nos chama, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos mostra a quem é o Senhor. Nós podemos até perguntar a quem é o Senhor, mas Ele mostra a quem nós devemos ir intensamente, com todo o vigor de nossa vida. Assim que se diz. Amém.